Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 25 de junho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Empresa inicia a construção de deck na Lagoa Maior. Três lagoas atingem universalização da rede coletora de esgoto. Avanço de frente fria gera mudanças no tempo nesta terça-feira e tem aumento de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. A Prefeitura define programação para a festa do folclore deste ano. E hoje nós vamos conversar ao vivo com a Secretária Municipal de Saúde, Elaine Fúrio. Agora são 6h34, vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta terça-feira. Vamos falar da precariedade de uma empresa de ônibus que faz o transporte de pessoas de Andradina até Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Isael. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Relatório da vulnerabilidade social divulgado pelo governo de Mato Grosso do Sul aponta quais são os principais desafios socioeconômicos de Três Lagoas. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Combinado. Já já teremos também o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. Vamos falar de uma loja na área central que foi furtada nesta noite. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Seis e trinta e quatro agora? Seis horas e trinta e quatro minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta terça-feira aponta céu ensolarado e baixa umidade relativa do ar na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a temperatura máxima de 35 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 20 e máxima de 34. Inocência tem mínima de 21 graus e a máxima de 32. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 e a máxima deverá ser de 34. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCL Notícias nessa bela manhã de terça-feira. É, vamos lá para essa bela semana também pela frente, né? É, isso aí. Depois do São João, né? É, depois do São João, vamos lá. 20 graus é nesse momento aqui em Três Lagos e a umidade relativa do ar está bastante alta em relação a ontem, 74% aumentou um pouquinho. Mas isso não deixa ninguém animado não, né? Não, ao longo do dia diminui, né, Totó? Infelizmente, viu? E abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagos, vemos ele aí totalmente limpinho, não tem nuvens, né? Tá, tá muito bem. Não vai ter chuva, infelizmente, também, né? É, pois é. Por enquanto, não. Pelo menos para a região aqui de Três Lagos, né? Mas tem mudança no tempo, tá, gente? Com a previsão de mudanças no tempo durante a semana, essa terça-feira deve ser ensolarada em grande parte do estado. Além disso, ainda pode ser registrado aumento de nebulosidade e pequena probabilidade de chuvas, principalmente nas regiões sudeste, sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, isso ocorre devido à aproximação e avanço de uma nova frente fria aliada ao transporte de calor e umidade e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Em Campo Grande, a mínima prevista para hoje será de 20 graus e a máxima de 30. Dourados inicia o dia com 19 graus e registra a máxima semelhante à da capital, 30 graus. Já aqui na região do Bolsão, então, os termômetros em Paranaíba marcam 18 inicialmente, atinge 33 ao longo do dia e em Três Lagos a mínima de 21 e a máxima de 34 graus. Previsão de calor para esta terça-feira em todo o Mato Grosso do Sul. Mas, gente, vai ter mudança no tempo, tá? A partir da semana que vem, tem uma nova onda de frio aqui para o estado e aí as temperaturas vão despencar consideravelmente. Já no final de semana, em algumas regiões, vão sentir bastante essa queda na temperatura, principalmente para a região sul. Mas para Três Lagos, a partir de segunda-feira, vai e os termômetros vão baixar bastante. Lusa blusa mesmo? É, blusa mesmo, vamos ter mínimas assim, mínimas geladas mesmo, como aquela que a gente registrou. Eu estava vendo em algumas regiões, 9 graus, 12 graus, aqui para Três Lagos, inclusive, a partir de segunda-feira que vem. Caldinho, sopinha, vinho. Ah, aí vai, pode preparar, pode preparar, viu, Toto? Muito bom. Pode preparar o caldinho lá, o vinho, para a semana que vem, vamos lá, viu? Pode trazer também, tá bom? Agora são seis e trinta e nove agora, seis horas e trinta e nove minutos. Bom dia para você que está na audiência do RCN Notícias. Muito obrigada pela tua companhia, fique à vontade para interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, 3509-7500. Você pode participar com a gente, das nossas promoções, comentar os assuntos que estamos abordando. Lembrando que hoje nós vamos receber ao vivo aqui a Secretária Municipal de Saúde. A gente tem bastante assunto para falar sobre saúde, tem aí algumas novidades em relação ao atendimento. Então, daqui a pouquinho, a Secretária de Saúde vai bater um papo ao vivo com a gente para falar sobre essas novidades. Mas agora nós vamos de informações do setor policial. Às seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. Alfredo Neto já começa trazendo aí informações a respeito de furto, Alfredo. A Polícia Militar foi acionada na área central após ladrão arrombar e invadir uma loja para furtar celulares. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Ana. O dia teria terminado com chaves de ouro se não fosse um ladrão dar um trabalho para uma empresa de segurança e também para a Polícia Militar no final da noite de ontem. Por volta de vinte e três horas, uma empresa de monitoramento recebeu a informação de que o alarme de uma loja no cruzamento da avenida advogado Rosário Congro com a rua Oscar Guimarães teria disparado e essa empresa de segurança enviado uma equipe ao local para poder verificar. Ao chegar no local, o segurança vistoriou que a porta estava arrombada e acionou a Polícia Militar. Uma viatura da Rádio Patrulha e uma da Força Tática foram até o local. Foi feito um cerco no quarteirão pedindo apoio para o Getã, o Grupo Especial Tático de Motos, aonde foi feito ali buscas na região, tanto dentro dessa loja quanto nas dependências, nos telhados em volta e nas casas que estão para locação, casas fechadas que estão ali na região para poder procurar por esse criminoso que teria invadido o local, refurtado vários celulares e uma blusa, porque nas imagens de circuito interno é possível ver que o mesmo entrou sem camiseta no local e saiu com uma blusa de frio e levou alguns celulares. O gerente da loja foi até o local, acompanhou o trabalho da Polícia Militar e para os militares que atendiam a ocorrência naquele momento, o mesmo disse que não conseguia levantar as informações do que foi levado pelo criminoso, já que precisaria pegar um inventário ali, fazer ali um levantamento do que faltava para poder saber e assim fazer o registro do boletim de ocorrência. Mesmo assim, a Rádio Patrulha foi até a DEPAC, aonde registrou o boletim de ocorrência por dano, invasão à propriedade e também por furto. E agora, com as imagens de circuito interno, a Polícia Civil, assim que receber esse boletim de ocorrência, vai abrir o inquérito e vai tentar identificar esse criminoso para poder fazer a detenção do mesmo, que invadiu essa loja no finalzinho da noite de ontem e cometeu esse furto na área central de Três Lagoas. Isso chama atenção, Ana, porque é uma loja aonde o criminoso sabe que tem câmeras, sabe que tem alarme e sabe que poderia terminar preso. E mesmo assim, a audácia dele levou o cidadão a arrombar o local para realizar o furto, já sabendo que vai ter algum receptador para quem ele vai vender esses produtos e vai conseguir o dinheiro para comprar entorpecente, Ana. Pois é, Alfredo Neto, lamentável esta situação, a gente fica assim abismada com a atitude, né, audácia desses ladrões aqui em Três Lagoas. Gente, eles não estão nem aí, não se importam que o local, que o estabelecimento comercial tenha câmeras. Hoje, todos os estabelecimentos, gente, são monitorados, todos os estabelecimentos têm câmeras, tem alarme e eles não estão nem aí. E aí, esse daí ainda conseguiu levar os aparelhos, mesmo com o alarme sendo acionado, é lamentável, né, gente? Prejuízo para o comerciante, é muito, olha, eles entram de cara limpa, estão nem aí, não estão nem aí. É um absurdo, Alfredo Neto, lamentável. A gente espera que essa onda de furto não volte a acontecer na área central como nos anos anteriores, né? É, Ana, que tivemos aí um período bastante crítico para os comerciantes e também para aqueles que vinham até a área central para poder realizar as compras, porque quando não era o comerciante que durante a madrugada tinha a loja roubada e furtada, era durante o dia os clientes que iam até a loja e tinham os veículos furtados, já que vários criminosos utilizam a área central de Três Lagoas para poder ficar perambulando durante o dia e a noite, observando os melhores clientes, pedindo dinheiro, fingindo que está ali passando necessidades, aproveitando, vendo quem tem dinheiro, quem está deixando o carro aberto com alguma coisa ali fácil de ser levado ou aquele comércio que é mais fácil de ser arrombado. Após ações da Polícia Militar e da Polícia Civil, houve uma redução após a identificação dos suspeitos, a prisão e a detenção de vários, porque muitos desses eram menores de idade que se aproveitavam nessa brecha da lei a qual os mesmos conseguiam sair pela porta da frente da delegacia e após várias ocorrências e vários pedidos reforçados pela polícia, a Justiça entendeu ser necessária a internação desses adolescentes infratores, assim foi feito, e depois dessa internação desses adolescentes infratores e dos adultos responsáveis por corromper esses menores e praticarem esses danos e furtos, tivemos aí uma redução nesse número de furtos e agora os números que chamaram a atenção eram os furtos de motocicletas, que após a identificação e prisão dos responsáveis, teve uma redução. E volta a acontecer novamente na área central o que chama a atenção, olha, que é pela audácia do cidadão, é alguém que já conhece muito bem como são aí os regulamentos necessários para ser preso, sabe que dificilmente ficaria preso se fosse levado, se fosse dado flagrante na delegacia, talvez na audiência de custódia fosse liberado, acreditando nessa situação, o mesmo foi de cara limpa, aonde invadiu esse comércio sem camiseta, já saiu de lá carregando uma blusa de frio, carregando os celulares, e vai saber lá o que mais, já que nas imagens não dá para ver ele levando outros produtos dessa loja e o gerente da loja ainda não conseguiu fazer aí o levantamento do prejuízo tomado, além do furto, do dano, por conta desse furto registrado nessa noite, nesse finalzinho de noite, quase começo de madrugada de hoje na área central, Ana. Tá certo, Alfredo, obrigada, viu, pela tua participação, lembrando, viu, gente, que receptação é crime, tá, você que comprar esses produtos furtados aí, fique atento, tem muita gente que tem esse hábito de comprar celulares mais baratos, cuidado, tem que ter nota, e ninguém vende celular novinho assim, ainda mais essas pessoas aí que furtaram esses produtos, Então, fique atento também. 6h46 agora, 6h46 minutos, a gente fala agora sobre reclamação, porque trabalhadores e estudantes de Andradina e Castilho, que dependem do transporte interestadual, denunciam a empresa responsável pelo transporte de passageiros entre essas cidades. A reportagem é do Israel Espíndola. As imagens foram feitas em um dia comum e revela a situação em que moradores de Andradina e Castilho, ambas no interior paulista, precisam enfrentar para vir para Três Lagoas, trabalhar ou estudar. A empresa que faz essa linha é a Expresso Adamantina, mas nos últimos meses vem deixada a desejar o serviço, principalmente no itinerário Andradina Três Lagoas. Além da superlotação, as pessoas reclamam da falta de manutenção dos veículos, que estão em situação bem precária. A Márcia Gatti mora em Andradina e relata o que tem enfrentado diariamente. Eu trabalho em Três Lagoas como garçonete e dependo da aviação expressa Adamantina todos os dias, durante seis dias na semana. E a situação está muito precária com os horários. E ônibus superlotado, quase todos os dias os ônibus quebram, fura pneu. A universitária Carolina Nascimento, que também mora em Andradina, depende do transporte para vir estudar. Pela manhã e no final do dia para retornar para a sua cidade. Ela também sofre com o descaso da empresa. E tendo que ficar horas no ponto de ônibus, esperando já que a empresa diminuiu o número de veículos que faz o itinerário. Estou ultimamente tendo que esperar algumas horas para conseguir retornar até a minha casa, por conta que retiraram muitos horários da tarde. Quando a gente conversa, eles alegam que por conta de alguns funcionários houve algumas demissões e também por conta da condição do ônibus eles estão tendo dificuldades e por isso cortaram alguns horários. De acordo com os usuários, a situação vem se agravando desde o início do ano. Falta de motorista e a manutenção nos veículos. Enquanto isso, as passagens seguem sendo vendidas normalmente aqui na rodoviária de Três Lagoas. No site da empresa, as passagens são comercializadas por R$ 16,33 com dois horários para Três Lagoas. Nossa equipe de reportagem buscou contato com a empresa pelo 0800, que está disponível no site, para saber se irão aumentar a frota que faz o itinerário e sobre as condições de manutenção da frota. Mas a resposta sempre era a mesma. Neste momento, todas as linhas do serviço solicitado encontram-se ocupadas. Por favor, chame novamente daqui a alguns minutos. Obrigada. Enquanto isso, as pessoas que precisam vir para Três Lagoas enfrentam o perigo de viajar em ônibus superlotado, como explica Laudeci, que mora em Castilho. Está terrível. É desumano a gente vir no ônibus na situação que a gente está vindo. É um em cima do outro. Não tem como. Se você tirar um pé do lugar, quando você voltar a ser o pé, não tem como você colocar o pé de volta. Você não acha mais lugar de tanta gente que tem. Gente, tem vezes que está vindo 10... Eu cheguei a contar 12 pessoas ali onde o motorista fica ali, nos bancos da frente ali, antes da catraca. Então, assim, ajudem a gente, sabe? Porque a gente não está sendo tratado como ser humano. A gente está sendo tratada, a aviação diamantina está tratando a gente como bicho. No Estado paulista, a empresa Expresso Adamantina enfrenta um processo judicial que pode comprometer ainda mais a vinda dessas pessoas para Três Lagoas. Uma empresa entrou na justiça contra o recurso da Agência de Transporte do Estado de São Paulo que regula os transportes no interior paulista. A empresa tenta reverter uma decisão de 13 de junho de 2024 que suspendeu o chamamento público para convocar companhias de ônibus interessadas em operar 50 linhas intermunicipais que foram devolvidas pela Rápido Linense, Viação Adamantina de Transportes e a Expresso Adamantina. As 50 linhas em questão, segundo a Artesp, atendem por dia 34 mil pessoas em 120 cidades, como Adamantina, Ilha Solteira, Dracena, Araçatuba, Bauru, Jaú, Pirajuí, Andradina, Tupã e Castilho. A nossa equipe de reportagem também pediu explicação para a Agência de Regulação de Transporte Terrestre do Estado de São Paulo, mas não tivemos resposta até o fechamento dessa edição. Enquanto isso, a população de Andradina e de Castilho, que depende do ônibus para vir para Três Lagoas, continuam passando por transtornos. A situação realmente está crítica, sem horários, final de semana também não tem, ônibus quebrado, motorista sobrecarregado, não vamos esquecer aí dos nossos motoristas que têm se esforçado aí, mas realmente a situação está bem crítica, sem horário, lotação, já tentamos comunicação com a empresa, mas infelizmente a gente não está conseguindo nenhum retorno para o pessoal trabalhar, estudar aqui na nossa cidade de Três Lagoas. É uma vergonha, né, gente? Uma vergonha, um absurdo esta situação. E cadê a agência que regulamenta, que fiscaliza o transporte? Tem que verificar essa questão, tem que fiscalizar o transporte. Olha aí a situação desses passageiros, ônibus super lotados, gente, um perigo, perigo de acontecer acidentes. Cadê? Não tem agência também para fiscalizar esta situação? Um absurdo, né? Vergonhoso e não é de graça, não. As pessoas pagam a passagem, né? E mesmo que fosse aí, igual no caso os idosos têm o direito, contribuíram para isso, têm direito, está previsto em lei para isso. Lamentável esta situação e a gente vai continuar cobrando e mostrando esse descaso em relação ao transporte interestadual entre Andradina, Castilho e Três Lagoas. Seis horas e cinquenta e três minutos agora, seis e cinquenta e três, a gente fala agora sobre obras. A Prefeitura iniciou a construção de um deck na Lagoa Maior. As obras devem ser concluídas até o final deste ano. Foi dado pontapé inicial para a construção de um deck que promete deixar ainda mais atrativo a Lagoa Maior, cartão postal da cidade e local tão admirado pelos moradores e por quem vem de fora. É o caso do aposentado Sebastião da Silva, que há cinco anos deixou Castilândia para morar em Três Lagoas e sempre está caminhando na Lagoa Maior e diz que quanto mais atrativos, melhora. Está certo. Nossa cidade, graças a Deus, está prodiguindo, produzindo mais coisas para o povo ver, né? E isso é uma coisa boa. Eu vim aqui, achei diferente. Eu ia para Campo Grande, mudar para Campo Grande. Aposentei eu e a mulher, né? Agora moro em Campo Grande. Aí vim aqui, cheguei aqui, gostei, medicina adiantada, né? Então quanto mais serviços fizer aqui, melhor para nós. O deck proporcionará um espaço adicional de contemplação da Lagoa Maior para que as pessoas possam desfrutar da natureza e das belezas do principal cartão postal da cidade, como as aves e as capivaras que habitam o local. O secretário de infraestrutura detalha a estrutura da obra. Olha, o deck, a sua extensão é em torno de 120 metros linear, né? É um braço que adentra dentro da Lagoa, onde ele tem, seriam ali mais três, digamos assim, três acessos, né? Para que as pessoas possam transitar sem criar, digamos assim, aglomerações, né? Sempre visando segurança, ele vai ter corrimão, né? Ele vai ter imobiliário, vai ter banco, vai ter iluminação. Então, assim, foi projetado pensando na comodidade, no lazer e no bem-estar das pessoas que forem utilizá-lo. A empresa NRD Construções venceu a licitação pelo valor de 1 milhão e 80 mil reais para a execução das obras. O prazo de conclusão é de 120 dias. A empresa NRD tem sede em Campo Grande e, segundo a secretaria, a empreiteira tem experiência nesse tipo de construção. A expectativa é de que as obras fiquem prontas até novembro deste ano, embora o prazo de vigência do contrato é de 210 dias, a partir da assinatura dos documentos. A engenheira agrônoma Eunice Vazck destaca que a obra pode ser um atrativo a mais, porém entende que é preciso cuidar do que já existe no entorno da lagoa. Eu acho o seguinte, dependendo da forma que ela vai ser cuidada, ela pode ser até uma coisa boa, tá? Se ela não for vistoriada, cuidada, com a devida manutenção, eu acho que vai ser mais um problema para o redor da lagoa. Porque eu acho assim, eu caminho aqui de vez em quando, né? E eu acho que a lagoa está muito largada, sabe? Acho que falta uma atenção maior para a lagoa, tá? Com relação à sujeira, com relação de pista danificada. Então, assim, vamos começar uma coisa nova, sendo que tem uma coisa que existe e que não recebe a devida manutenção. A pista está precisando de uma manutenção. Com certeza. Muitos lugares por aí, dependendo do horário que a gente caminha, é muito perigoso. Ela está bem danificada. O secretário de infraestrutura disse que, além do DEC, o projeto de restauração para a Lagoa Maior prevê, inclusive, melhorias na pista de caminhada. Quando a gente fala em revitalizar ela, seria o quê? A troca de todo o mobiliário, a troca da iluminação, né? Sabemos hoje que a iluminação lá está um pouco precária, né? Que a gente precisa fazer várias e várias melhorias, mas quando a gente fala em projeto de revitalização, é compreendendo todos esses itens. Desde a parte de iluminação, mobiliário, pista, né? Então, seria um conjunto que vem agregar e trazer um lazer para a população. Está aí, né? Está precisando mesmo, principalmente em relação à pista de caminhada, né? Já apresentando ali rachaduras e as pessoas têm cobrado melhorias também na pista de caminhada da Lagoa Maior, bem como a limpeza. A limpeza a gente sabe que sempre tem o pessoal ali que faz toda a manutenção, da Secretaria do Meio Ambiente, a equipe, mas a gente sempre reforça também a importância da população colaborar. Não deixar lixo ali no local, principalmente aos finais de semana, muitas pessoas deixam muito lixo. Agora, a limpeza tem que ser constante mesmo, até por conta das capivaras, né? Deixam muitas fezes ali na pista de caminhada também. Então, tem que sempre manter a Lagoa Limpa. E as obras aí do DEC, então, já foram iniciadas e até novembro esse empreendimento deve estar pronto. 6h58 agora? 6h58min. Vamos para a capital? Vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente sobre a situação do Pantanal. A gente tem falado muito, Matheus, aqui a respeito desse período de estiagem, período muito seco, umidade relativa do ar muito baixa e agora aumenta as queimadas, né? É o período que, infelizmente, tem muitos registros. Algumas pessoas colocam de propósito, mas, por outro lado, tem os focos, como ocorre aí no Pantanal, né? É que, inclusive, tem sido encontrado muita dificuldade para controlar o incêndio nesta região. Bom dia para você. É isso aí mesmo, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu venho atualizar essa situação no Pantanal, porque Mato Grosso do Sul já decretou situação de emergência por 180 dias desses municípios que foram atingidos pelos incêndios florestais. Com essa medida, o governo do estado pretende garantir a mobilização de todo o executivo estadual para atuar sob a coordenação da defesa civil nas ações de resposta a esse desastre, na reabilitação do cenário ou mesmo na reconstrução do bioma. Tudo isso devido à piora das condições climáticas, com estiagem prolongada e ventania, que acabam se tornando ali um verdadeiro combustível para a propagação do fogo pela vegetação seca. Pelo decreto, também está autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de combate ao fogo e também a realização de campanhas de arrecadação de recursos para facilitar as ações de assistência à população que foi afetada por esse desastre. Os voluntários e profissionais da linha de frente de combate aos incêndios poderão entrar em casas e prédios para prestar socorro ou determinarem a evacuação do local. Também foi autorizado pelo decreto o uso de propriedades particulares no combate às chamas em caso de iminente perigo público. Se houver dano, os proprietários terão a garantia de indenização. A cada hora que se passa, mais de 100 hectares estão sendo consumidos pelas queimadas na região pantaneira. A área queimada neste ano no bioma já passa dos 600 mil hectares. Para se ter uma ideia, a fim de comparação, essa área equivale a três vezes a área de uma cidade como São Paulo. Lembrando que esses dados são do Laboratório de Aplicação de Satélites Ambientais, o LASA, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desses mais de 600 mil hectares, mais da metade das queimadas ocorre aqui no sul do Pantanal. Nesse momento, 2.521 focos de calor estão ativos em 61 propriedades. Situação bem crítica, Ana. Exatamente, Matheus. Uma situação bastante complicada. A gente tem visto os esforços do governo do Estado, o Ministério do Meio Ambiente também, empenhados, realizando várias reuniões na tentativa de combater esses focos. E a gente fica aqui na torcida porque é uma tristeza ver o que está acontecendo no Pantanal. Sempre nesta época do ano, período de estiagem, é isso. Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação. Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande, trazendo informações hoje para a gente, falando sobre os incêndios no Pantanal. 7 horas e 21 minutos, 7h21. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. RICN Notícias. Oferecimento, sim, car, de tudo por você. Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini, 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. E panificadora Shopping do Pão. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. What's 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filido Miller 2309. Fone 3521-3785. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 99242-9679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul apresenta Pantanal Tec MS. Mais que um evento, um marco na produção sustentável do Pantanal. Dias 28 e 29 de junho na UEMES de Aquidauana. Agronegócio, agricultura familiar, empreendedorismo, inclusão produtiva, turismo, preservação. São temas deste encontro, onde o conhecimento interage com os principais atores do desenvolvimento da atualidade. Inscreva-se em pantanaltecms.com.br. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Em 1949, nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo. Com uma voz ativa e influente desde sua fundação, contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região. Hoje, não é diferente. Há 75 anos, o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente. Jornal do Povo. O passado e o futuro. Ligados pela informação. RCN Notícias Agora, às 7 horas e 8 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e sabe qual a diferença? Na escolha de um bom produto ou serviço, é quem tem mais experiência e sabe o que faz e faz melhor. A Madeforro está há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente. Oferecendo o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas, pisos laminados. E todos os seus vendedores são especializados nas melhores soluções para os seus projetos. Solicite, então, o seu orçamento, sem compromisso, pelo WhatsApp 984424443. É, Madeforros fica na Irmã Rosita 59, na Vila Aro, ao lado da Mande Minas. Madeforro valorizando o seu ambiente. Ana? 7 horas e 9 minutos agora, 7 e 9. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com a Secretária Municipal de Saúde. Vamos falar sobre algumas novidades na saúde aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, se você tem alguma pergunta para a Secretária também, pode mandar para a gente através do 3509-7500, 3509-7500, ou através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC. A gente fala agora sobre, olha, uma situação bastante preocupante. O desenvolvimento de uma cidade parte do princípio da redução da desigualdade e do investimento em pontos mais críticos da questão econômica. E um levantamento realizado pelo governo do estado aponta quais são os principais pontos a serem melhorados pelo poder público, municipal e estadual. A reportagem é do Emerson William. Uma jovem mãe de dois filhos que não quer ser identificada precisou interromper os estudos para se dedicar à criação das crianças. Sem concluir o ensino médio, ela tem tentado uma posição no mercado de trabalho, mas o cenário tem sido desanimador. Não consegui trabalhar nenhuma vez depois que eu tive meu primeiro filho. Tentei em umas épocas, mas era muito difícil mais para mim com quem deixar e coisa. E também quando você entrega o currículo, eles perguntam já, você tem filho? Aí você fala que tem, eles já perguntam da disponibilidade de horário, você vai ter como, é bem mais difícil. Quando você já tem um filho, e ainda você é nova e ainda tem um filho, é mais difícil. Aí as pessoas sempre acham, ah, está em casa, não está fazendo nada, só cuidando das crianças. Aí eu quero mais por isso mesmo, para ter outra vida, não ser essa só de mãe e dona de casa. Assim como no caso desta mãe, muitas jovens menores de 18 anos têm passado pela mesma situação em Três Lagoas, o que chama a atenção. De acordo com o relatório da vulnerabilidade social em Mato Grosso do Sul, a gravidez precoce é o principal problema socioeconômico do município. O resultado preliminar aponta que 22% das meninas adolescentes já são mães ou estão grávidas. Para a secretária de Assistência Social de Três Lagoas, Daiane Matheus, a situação é alarmante. Enquanto assistência social, nós fazemos um trabalho de orientação, tanto as famílias quanto as próprias adolescentes. Acredito também que junto à Secretaria de Educação, onde essas adolescentes estão ainda inseridas na fase escolar e a saúde também que faz aí campanhas, principalmente com distribuição e oferta de anticoncepcionais, camisinhas. Então, assim, a gente sempre tem falado sobre isso, mas é um número que ainda é alarmante e é preocupante. Por quê? É uma criança cuidando de outra criança. Então, assim, a nossa preocupação agora é buscar essas adolescentes, né? Porque às vezes a gente tem um acesso à informação, mas a gente não absorve a informação. Uma coisa é o saber que tem anticoncepcional e que tem métodos contraceptivos. Outra coisa é o saber que tem como usar para saber como evitar essa gravidez precoce. O levantamento foi realizado pela Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, que dividiu as avaliações em três eixos, infraestrutura, capital humano e renda e trabalho, dos quais resultaram a média do índice geral. Três Lagoas se encontra em uma situação de média vulnerabilidade, como explica o superintendente de dados, Leandro Sauer, da Secretaria Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo, a Segem. Três Lagoas tem um índice de vulnerabilidade social igual a 0,33, o que indica média vulnerabilidade. E esse indicador, ele é fruto da média do indicador nas três dimensões consideradas. Na dimensão infraestrutura urbana, Três Lagoas tem um índice de 0,27, indicando baixa vulnerabilidade. No indicador de capital humano, que envolve essa parte de saúde, Três Lagoas tem uma alta vulnerabilidade, igual a 0,46. E no quesito renda e trabalho, o valor obtido para Três Lagoas foi 0,26. Conforme o estudo, além da gravidez precoce, Três Lagoas tem como principais desafios o número de mães-chefes de família que recebem meio salário mínimo per capita e a quantidade de chefes de família com baixa escolaridade, que chegam a 20%. O número de jovens em empregos informais que atingem 16% desta população e o número de crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos que não frequentam a escola, chegando à marca de 14%. Para a secretária Daiane Matheus, os problemas apontados serão combatidos com maior efetividade dos serviços assistenciais que já estão sendo realizados. Eu acho que a gente não precisa criar mais nada. Eu acho que a gente tem que fomentar, implementar o que a gente já faz hoje. E quando você tem um direcionamento dos bairros, dos números, a gente tem um setor de vigilância que vem fazendo esse traçado de informações, fazendo os apontamentos aonde tem mais acesso a serviços, aonde tem mais vítimas de violência, aonde tem mais público idoso, aonde tem mais público adolescente. Então, a gente traça isso, os números no mapa, para dar o direcionamento aonde o nosso planejamento será feito e aonde a gente vai concentrar energias em relação a algum serviço. Eu acredito que para a gente sanar isso é através da informação, mas da informação para gerar um conhecimento e usar esse conhecimento. Então, eu acredito que vai ser muito em relação à informação nos nossos serviços. Em contrapartida, outros índices foram apontados como positivos para o município. Apenas 1% da população com baixa escolaridade está em empregos informais. Quase 99% dos três laguenses se encontram empregados e 94% das casas têm serviço de coleta de lixo regularmente. 92% da população é alfabetizada e 90% das residências têm cobertura da rede de água e esgoto. Para a secretária, o investimento em infraestrutura reflete na qualidade de vida dos mais vulneráveis. Quando a gente começa a ver essa estrutura e esse acesso neste serviço, as famílias começam a ter uma melhora também. Então, por isso que a gente fala, né? O município tem que ter esse olhar de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e desenvolvimento de estrutura física. E a gente vem acompanhando aí que algumas coisas têm avançado. E aí a gente sente, lógico, com a população que a gente está atendendo ali diretamente. Agora são 7 horas e 16 minutos, 7 e 16. Lembrando que daqui a pouquinho, depois do intervalinho, nós vamos conversar ao vivo com a secretária municipal de saúde, Elaine Furi, já está aqui no nosso estúdio, será a nossa entrevistada do dia. Vamos falar de algumas novidades na área de saúde, atendimento médico, enfim. Se você tem alguma pergunta para a secretária, pode mandar através do 3509-7500 ou através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC. Agora o Antônio Luiz tem um recadinho para a gente. Pois é, Ana, você já imaginou aquela casa do jeito que você sempre quis? E com a Estoque Materiais de Construção, isso é possível porque eles têm tudo em materiais de construção, tudo em materiais de acabamento para você decorar, ou seja, deixar a sua casa da forma como você imaginou. E tem mais, na Estoque você tem também cupons virtuais para participar da promoção do Grupo RCN, a Casa dos Sonhos, isso mesmo. Então, tudo está ali na Estoque Materiais de Construção para você transformar ou ganhar a sua Casa dos Sonhos. Visite a loja, fica ali na Capitão Olinto Mancini, 3.565, pertinho do Cristo. Ana? 7 horas e 17 minutos, 7 e 17. Antes da gente ir no intervalinho, olha só, vou falando agora sobre a Festa do Folclore, viu gente? Porque na tarde de ontem, a Prefeitura de Três Lagos realizou mais uma reunião para o alinhamento das estruturas da Festa do Folclore de Três Lagos, que acontecerá em agosto. A reunião teve como objetivo discutir a estrutura necessária e os serviços a serem executados em segurança, limpeza, logística, enfim, a respeito da posição das barracas na praça de alimentação, artesanato, palco, parquinho, banheiros e a questão da segurança. O evento, realizado tradicionalmente na esplanada da NOB, tem o apoio do governo do Estado. O evento vai acontecer do dia 22 de agosto ao dia 25 de agosto, de 22 a 25 de agosto, e promete quatro noites de shows nacionais e locais, além de uma ampla praça de alimentação, de artesanato, parque de diversões. A programação musical confirmada, gente, ficou da seguinte maneira para os quatro dias. Roupa Nova, no dia 22 de agosto, Israel e Rodolfo, no dia 23 de agosto, Nete Júnior e, logo depois, César Menotti e Fabiano, no dia 24 de agosto, João Bosco e Vinícius, dia 25 de agosto, e antes dos shows principais haverá apresentações de artistas locais e folclóricos que ainda serão anunciados. Então, festa do folclore, começando dia 22 de agosto, vai até o dia 25, dia 22 de agosto, Roupa Nova, dia 23, Israel e Rodolfo, dia 24, César Menotti e Fabiano, e terá o show também do Nete Júnior, que é aqui de Três Lagoas, e no dia 25, João Bosco e Vinícius. 7h19, intervalinho, e a gente volta para conversar ao vivo com a secretária municipal de saúde. RICM Notícias Oferecimento Sincar, de tudo por você. Clínica Velami Hair, agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini 3565. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RICM Notícias Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Você já conhece o Cicard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Cicard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. Cicard, tudo por você. Fale com a Cicard, Wats 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Wats. 9-9242-9679. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Wats. 9-8442-4443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. O grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam terceira temporada do Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região. O próximo encontro acontece no dia 5 de julho, às 7 da manhã, no Papilom Bufê do Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Aproveite para expandir seus relacionamentos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Lembrando que as vagas são limitadas. Apoio Ener3. JVN Aço. Sebrae e Grandes Lagos. Realização, Márcio Viegas. Agora são 7 horas e 24 minutos, 7h24, conforme anunciado. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio, é nossa entrevistada do dia. Vamos falar sobre as novidades na área da saúde. Nós falamos aqui ontem que o Hospital Auxiliadora passou a atender demanda livre, demanda espontânea. Isso para ajudar a desafogar um pouco a UPA. Para a gente falar sobre este e outros assuntos, é por isso que nós convidamos a secretária de saúde. A quem eu agradeço por ter aceito o nosso convite. Secretária, bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Estou aqui novamente depois de um tempinho, né? Pois é, está sumida. Pois é, estou sumida, mas venho aí com algumas novidades. Venho também para responder várias perguntas. Enfim, vamos à entrevista que a gente tem bastante assunto. Então vamos lá. A gente já começa falando sobre essa novidade, secretária. O porquê que vocês decidiram fazer esse convênio com o Hospital Auxiliadora, que passa a atender de porta aberta? Bom, Ana, na verdade, todos os anos, nesse período de início de inverno, nós sofremos muito com as síndromes respiratórias, né? Então, nós esperamos esse aumento de fluxo mesmo. Isso já é esperado. Até agosto. Entre, assim, comecinho de maio, junho, julho, até agosto, nós sentimos esse aumento de fluxo por conta das síndromes respiratórias, né? Mas, para falar um pouquinho sobre reabertura de pronto-socorro, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e aí falar um pouquinho de um breve contexto histórico, né? O pronto-socorro do Nossa Senhora Auxiliadora, durante muitos anos, ele foi a única porta aberta aqui do município, né? Estou falando isso de há muitos anos atrás, né? Então, assim, durante muito tempo, nós tivemos essa porta aberta. Com a inauguração da UPA, então, nós tivemos duas portas abertas, pronto-socorro do Auxiliadora e também a UPA, que é porta aberta 24 horas, né? E, durante a pandemia, nós tivemos uma situação, né? Naquele período mais complicado da pandemia, onde o hospital sentiu a necessidade de fechar essa porta, por conta dos pacientes críticos. O hospital estava recebendo muitos pacientes críticos e ele sentiu essa necessidade de fechar as portas para o atendimento geral para a gente conseguir acolher, então, esses pacientes graves. Isso foi feito, foi enviado um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde. Nós entendemos todo aquele momento que o hospital precisava acolher esses pacientes. Naquele momento, então, nós compramos alguns leitos de enfermaria, abrimos uma nova unidade de UPA, separamos os atendimentos. Então, isso foi feito naquele momento. Com o passar do tempo, pandemia foi dando uma trégua, então, nós resolvemos reabrir a clínica da criança, retornar os atendimentos para a UPA. Nesse momento, nós chegamos para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e solicitamos que eles reabrissem essas portas, né? E, assim, passado um tempo, era um novo cenário, né? Passamos por uma pandemia. O hospital, ele entendeu que ele não deveria mais ser porta aberta, né? Que ele deveria atender apenas pacientes referenciados. O que que são esses pacientes referenciados? Os pacientes referenciados são aqueles pacientes que estão na UPA, que solicita vaga, pacientes de outros municípios, ou, então, pacientes que são levados pelo SAMU. Então, o hospital, nesse momento, com um novo cenário que nós tínhamos na saúde, naquele momento, né? Ele entendeu que as portas deveriam permanecer fechadas. E a Secretaria Municipal de Saúde entendia que o hospital deveria abrir as portas. Então, nós começamos aí em um embrólio, né? Nós fomos, nós partimos aí para uma decisão judicial. Eu acho importante falar isso, Ana, porque muita gente fala, nossa, por que que não fez isso antes? Mas tá fazendo isso agora, né? Exatamente. Muitas pessoas falam, ah, porque é ano de eleição. Passou a eleição, volta tudo ao normal. Tem nada a ver isso. Isso, Ana, não. Nós somos uma equipe técnica que trabalha com estrutura. Então, nós planejamos, nós estruturamos e nós abrimos portas com estrutura. Eu acho importante falar isso. Todas as vezes que eu chego para o prefeito Ângelo Guerreiro, né? E falo, prefeito, vamos abrir, por exemplo, uma farmácia. Tá, Elaine, precisa abrir essa farmácia? Precisa. Você tem certeza? A gente consegue manter a farmácia aberta? Sim. Por quê? Porque abriu, não fecha. Então, a saúde, ela precisa trabalhar com planejamento e com estruturação. Você falou de judicialização. Por que que vocês tiveram que entrar na justiça? Porque nós tínhamos um entendimento que o hospital tinha que reabrir as portas para atendimentos verdes e azuis. E o hospital, por ter uma complexidade maior, entendia que as portas deveriam permanecer fechadas, sendo apenas para atendimentos referenciados. Então, se não se tem um entendimento entre as partes, nós vamos para onde? Para a justiça, né? Então, nós tivemos toda essa questão judicial que levou-se um tempo e no final do ano passado nós tivemos essa decisão final que o hospital auxiliadora tinha realmente o direito de manter essas portas fechadas. a partir desse momento, com essa decisão nas mãos, então nós partimos para uma nova contratação, nós partimos para uma outra questão. E aí, o que nós vamos fazer? O prefeito, durante todo o ano passado, esteve em Brasília, nós fomos atrás de recursos, ele foi pessoalmente atrás de recursos para construção de uma outra unidade 24 horas. A política nacional não visa mais construção de unidade UPA, tá? Nós não temos mais custeios para isso. Então, nós partimos para tratativas com o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, porque nós entendemos que há uma porta importante. Hoje nós temos de um... Desculpa. Hoje nós temos em um extremo da cidade a UPA, em um outro extremo da cidade o hospital regional, então, para nós, para o nosso entendimento, esse atendimento mais centralizado, 24 horas também era importante. Então, nós iniciamos todas essas tratativas com o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que culminou agora nesse momento, que é um momento muito importante, por conta do aumento de fluxo que nós temos devido ao período, né? Devido a essas sazonalidades das síndromes respiratórias, resfriados, enfim, né? Então, nós tivemos esse entendimento, essa estruturação, esse planejamento. Foram feitas várias reuniões, Ana. Inclusive, com a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, nós fomos até eles, à procura de alguns recursos também, né? Porque tudo envolve recursos, a gente não consegue pensar em apenas um mês, nós temos que pensar aí durante o ano todo, né? Então, nós fomos atrás desses recursos e aí juntos, todos juntos, né? Prefeitura Municipal de Saúde, Câmara Municipal, Governo do Estado também que entra aí nessa questão, juntamente com o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, a gente chegou em um consenso e reabrimos, então, as portas do hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Não vai funcionar, então, só por um período para atender essa demanda por conta dessas síndromes respiratórias, por conta desse aumento? Não, Ana. Nós fizemos um contrato para reabertura, para uma expansão, vamos dizer assim, né? Nós fizemos um contrato para expansão 12 meses. 12 meses. Isso, isso. Nós temos uma contratualização, né? Com o hospital, então, todas as vezes que nós realizamos aditivos, todos esses contratos, eles estão juntos com essa contratualização, então, eles são renovados, no caso, agora nós temos um contrato vigente, então, nós vamos renegociando e nós vamos, juntamente com o Estado, renovando o contrato com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Então, é para atender a demanda. De um lado da cidade tem a UPA, do outro lado tem o Hospital Regional e no centro tem o Hospital Auxiliadora. Certo. As três unidades têm que prestar o mesmo atendimento? Se eu, Ana Cristina, quiser chegar no Hospital Auxiliadora, eu vou ser atendida. Se eu chegar no Hospital Regional, eu vou ser atendida. E se eu chegar na UPA, eu vou receber o mesmo atendimento? Ana, o Hospital Regional, eu acho muito importante deixar claro aqui que ele não é um hospital porta aberta, tá? Nenhum hospital, né, regional do Mato Grosso do Sul, ele é porta aberta. Porém, nós temos um acordo com o governo do Estado, foi feito um pedido na época para o secretário estadual, para, então, o nosso governador, que ele mantesse a porta do Hospital Regional aberta. Mas ele não é um hospital porta aberta. Então, se eu chegar no Hospital Regional, eu não vou ser atendida. Hoje vai, hoje vai, mas ele não é um hospital porta aberta. Qualquer pessoa, como na UPA... Hoje, qualquer pessoa está sendo atendida no Hospital Regional. Porque a gente até ouviu relatos de alguns pacientes dizendo o seguinte, olha, eu vou na UPA, chega na UPA, eles mandam ir para o Hospital Auxiliadora. Eu vou no Hospital Regional, eles mandam ir para o Hospital Auxiliadora. O pessoal diz que está mandando tudo para o Hospital Auxiliadora. Olha, nós temos praticamente aí uma semana apenas de funcionamento, né? Então, nessa semana, a gente vai ter mesmo essa confusão de fluxo. O que eu quero deixar muito claro aqui? Não é orientação da Secretaria Municipal de Saúde procurar um serviço, de um serviço e ir para o outro. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que o paciente seja atendido onde ele procurar o serviço. Se ele procurar o serviço na UPA, que ele seja atendido na UPA. Se ele procurar o serviço no Hospital Auxiliadora, que ele seja atendido no Hospital Auxiliadora. Essa é a orientação. O mesmo no regional. O mesmo no regional. A questão do Hospital Regional de atender só crianças até 12 anos e não é isso. Não, eles estão atendendo a todos. Olha aí, gente. Eles estão atendendo a todos. É porque a gente recebe muitos relatos de pessoas que vão ao Hospital Regional, chegam lá e falam, aqui não é para atender porta aberta, é só crianças e especialidades. Eles estão atendendo por conta desse pedido nosso. Mas é um hospital, Ana, que eu vou ser bem honesta aqui com vocês, é um hospital que com o aumento da complexidade dele, com todo o planejamento que nós temos a nível de Estado para esse hospital, para fortalecer a região de saúde de Três Lagos, é um hospital que com o tempo, provavelmente ele vai ter que fechar a porta. Ah, por conta da demanda. Por conta da demanda. Como que está a questão das UTIs nesses hospitais? Tem vagas o suficiente, por exemplo, no Hospital Regional, no Hospital Auxiliadora ou as UTIs estão superlotadas? Ana, Três Lagos recebe pacientes hoje, né, da macro região de saúde, são 10 municípios, né, da macro região de saúde e recebe também pacientes de outras regiões. Nós temos uma fila única. Quando se fala de leito, se fala em fila única, se fala em core. O que é o core? O core é a central de regulação estadual. Então, o core, nessa fila única, onde tem a vaga, vai esse paciente, de acordo com a classificação de risco dele. Então, Três Lagoas hoje, quando o Campo Grande, por exemplo, ele tem uma superlotação, se tem vaga em Três Lagoas, esse paciente, seja de outra região, seja de onde for, ele vem para Três Lagoas. No caso, o regional? Regional. Mas hoje existe falta de vagas nas UTIs? As UTIs estão superlotadas? Tem pessoas aguardando? Nós sempre temos pessoas aguardando, tá? Três Lagoas hoje, pacientes de Três Lagoas aguardando leitos, né, hoje nós não temos. Mas é uma fila, Ana, que sempre tem pessoas aguardando, tá? Mas é uma fila que entra e sai paciente a todo momento. E em relação à UTI neonatal, como que está o funcionamento? A UTI neonatal, isso, nós temos também hoje, nós temos aí, são dez leitos, né, dez leitos de UTI neonatal no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Nós abrimos recentemente dez leitos de leito, dez leitos GAR, que são leitos de gestação de alto risco. Por quê, Ana? Quando se fala em leito de UTI neonatal, a gente fala também dessa mãe. Então, esse bebê nasce, a gente precisa também fazer todo acolhimento dessa mãe. Nós sentimos falta desses leitos aqui, é, no município. Então, hoje nós temos dez leitos GAR, que são dez leitos para gestação de alto risco, e nós temos dez leitos de UTI neonatal, que também, né, como nós temos esse convênio com o Estado, recebe pacientes não somente de Três Lagos, mas de outras regiões de saúde. De uma maneira geral, nós temos aí uma média de 80% de taxa de ocupação, tá? De 80%, 90%, tanto dos leitos de UTI neonatal, como dos leitos de UTI pediátrico. Secretária, a gente sabe que os hospitais, as UPAs, são para atender urgências e emergências, né? Até ontem eu estava falando, não seria a hora de Três Lagos ter mais uma UPA? A senhora até falou que o Ministério não disponibiliza mais recursos para isso. Mas não teria que ter uma outra unidade só para atender esses casos? Porque é o que realmente as pessoas colocam, gente, atravessar a cidade do outro lado para ter que ir à UPA, a UPA já não comporta mais a quantidade. Antes a gente ouviu a coordenadora, 12 mil atendimentos por mês. 12 mil. São muitas pessoas atendidas em um único local. Não tem que ter, se pensar no futuro, uma outra estrutura, assim? Ana, a gente precisa falar sobre duas coisas quando a gente fala sobre UPA. UPA, primeiro, 85%, tô aqui jogando aqui, né? Mais ou menos aí, entre 80% e 90% do atendimento da UPA é atendimento azul e verde. Não é urgência e emergência. Então, você mesmo falou, a UPA é para atendimento de urgência e emergência, certo? Então, quando a gente pega esses números da UPA, né? 10, 11, 12 mil atendimentos nesses meses aqui, né? De junho, julho, agosto, por exemplo, que é o que a gente espera para a UPA. Nós temos, em média, 80%, 85% de atendimento verde e azul, que não são atendimentos UPA. Essas pessoas deveriam ser atendidas aonde? Na atenção primária. E por que elas não vão à atenção primária? Então, muitas vezes por conta do horário também, né? Então, hoje nós temos uma UPA, Ana, que o paciente chega, ele tem o atendimento médico, ele recebe medicação no local, ele realiza exames de raio-x, ele realiza exames laboratoriais e ele sai com o medicamento na mão. Então, nós temos uma resolutividade muito grande ali, que aquele paciente, muitas vezes, na atenção primária, durante o dia, ele não consegue ter. Então, esse é um ponto da UPA. O segundo ponto da UPA é que nós seguimos políticas públicas de saúde. Quando nós seguimos políticas públicas de saúde, a gente segue todas as normativas do Ministério da Saúde. Nós não temos políticas para a construção de novas UPAs. O que nós temos, então, Elaine? Porque você está falando que não tem previsão para essa construção. O ano passado, o prefeito foi atrás, você foi atrás e, olha, nós não vamos construir mais UPAs, certo? O que nós temos, então, previsto? Porque tem que ter alguma coisa, não tem? Nós temos previsão de unidades porte 4, que são unidades que, durante o dia, elas funcionam como uma unidade de saúde, só que elas têm o horário estendido. São unidades que têm um porte para ter servidor 24 horas, com alojamento, são unidades que têm raio-x, que têm laboratórios. Então, assim, o futuro é para a construção de unidades porte 4. A nossa primeira unidade porte 4 de Três Lagoas será no Miguel Nunes. Então, nós já temos, já contemplado, nós já fomos contemplados com essa unidade porte 4, que será na unidade Miguel Nunes. Miguel Nunes é Vila Nova? Vila Nova, Vila Nova. Então, pela localização, tendo a UPA em um extremo, a unidade Miguel Nunes é até pela região ali, que é um bairro muito grande. Então, assim, é um local que a gente acredita que será, assim, nossa primeira unidade porte 4. Para quando isso, secretária? Ana, olha, eu não sei se a gente consegue iniciar essas construções, né? Porque nós não temos somente Miguel Nunes. Eu não sei se a gente consegue iniciar esse ano. É um ano, né? Nós já estamos aí no final de junho, praticamente. É um ano que corre muito rápido, passa muito rápido. Mas eu acredito que para 2025 seja uma realidade para o município de Três Lagoas. Secretário, uma outra novidade também é o atendimento telemedicina, né? Acho que é telesaúde, né? Isso, telesaúde, nós colocamos um nome de TLTL. Então, assim, programa TLTL, para a gente falar sobre telemedicina de uma maneira geral. E como que vai ser esse programa? Começa quando? E no que consiste para as pessoas entenderem o que é telesaúde? Vamos lá, Ana. Nós já temos já um atendimento de teledermatologia aqui, né? Em Três Lagoas, que foi um sucesso. Hoje eu posso falar para vocês que nós não temos fila, nós não temos demanda para a área de dermatologia, tá? Então, assim, foi um sucesso. Pensando nisso, na dificuldade da contratação de muitos profissionais, nós estamos expandindo, então, esse programa, tá? Então, nós estamos expandindo inicialmente agora para fonoaudiologia, para neurologia e neurologia pediátrica, né? Que é a neuropediatria. Então, são três especialidades que nós temos muitas dificuldades para contratar profissional, principalmente neuropediatra e fonoaudiólogo. Ou seja, não tem os profissionais para atender presencialmente em Três Lagoas, mas de onde eles estiverem, eles atendem por meio, enfim, das redes sociais, aplicativo e internet. Isso, isso mesmo. E aí, você já tem, então, uma profissional fazendo esse tipo de atendimento, dermatologista? Ana, isso foi feito... Não, é assim, veja bem. No caso da dermatologia, né? Nós temos esse convênio com o Estado e aí é feito pelo Estado em algumas unidades de saúde. No caso desse outro serviço que nós iremos iniciar agora, a partir da próxima semana, nós teremos dois pontos de atendimento. Nós teremos a clínica da criança e nós teremos o SEM. A clínica da criança com a neuropediatria e também com a fonoaudiologia e o SEM com a neurologia. E as pessoas que precisarem desses atendimentos, elas devem primeiro passar nas unidades básicas de saúde ou ir direto nesses locais? Ana, o fluxo é o mesmo, tá? A fila é única. Fila SUS é fila única, tá? Então, assim, o fluxo é o mesmo. Se esse paciente, ele será atendido presencialmente pelo profissional ou então pela telesaúde, a fila é o mesmo. Então, a gente vai seguindo a fila. É lógico que se esse paciente, na hora que ele for chamado, né, pra uma consulta em telemedicina, ele falar, olha, não tem interesse, não tem problema. Será ofertado pro próximo, certo? Tem muitas pessoas aguardando por esses atendimentos? Ana, hoje a nossa maior demanda é da fonoaudiologia. Pois é, inclusive, até a Day Isabela, ela até me mandou um recadinho aqui, ela diz, Ana, pergunta pra secretária, tô aguardando um ano e meio pra uma fonoaudióloga pra filha dela. Ana, o que que acontece? Esses pacientes, eles são pacientes que eles entram, né, então eles começam a ser atendidos e eles continuam, né, na rede. Diferente de um outro atendimento, por exemplo, quando passa por um cardiologista, passa pelo cardiologista, cardiologista atende, solicita alguns exames, tem um retorno e esse paciente passa a ter retornos a cada seis meses, um ano, né. Então, assim, em algumas especialidades, como psicologia, como fonoaudiologia, esse paciente entra e ele fica nesse tratamento. Então, é uma fila que ela não roda rápido. Essa é a nossa dificuldade em relação a algumas especialidades, né. E no caso do fonoaudiólogo, a gente não consegue contratar. Nós fizemos concurso, nós colocamos vaga em processo seletivo e nós conseguimos apenas um fonoaudiólogo. Não tem no mercado. A gente não consegue contratar. Então, seria um passo. Para aquelas especialidades, né, que nós conseguimos atender pela telemedicina, nós iremos inserir na telemedicina. E é mais fácil vocês encontrarem profissionais para atender do que presencialmente? Sim, muito mais fácil. Muito mais fácil. Até uma Bruna está perguntando de ortopedista também, né. Diz que está difícil também conseguir um atendimento por ortopedista. Como que está essa questão? Ana, a questão da ortopedia, nós expandimos também junto com esse contrato do pronto-socorro. Então, nós vamos sentir essa melhora agora. Lá no Hospital Auxiliadora mesmo. No Hospital Auxiliadora, isso. Nós tínhamos uma grande dificuldade dos retornos cirúrgicos. Então, nossas vagas, elas eram muito ocupadas pelos retornos cirúrgicos. Então, hoje, a partir da expansão do pronto-socorro... Porque quando a gente fala em pronto-socorro, a gente não fala apenas em pronto-socorro, né. Então, a gente fala em outros serviços que eles vêm juntos ali. Então, hoje, os retornos cirúrgicos das cirurgias ortopédicas, elas serão atendidas no Hospital Auxiliadora. Isso vai fazer com que eu tenha uma diminuição do fluxo da clínica de ortopedia, conseguindo, então, girar essa fila da ortopedia também, né. Então, assim, falou-se muito sobre reabertura de pronto-socorro, mas essa questão da ortopedia, ela é importantíssima. Por quê? Porque, além dela auxiliar no pronto-socorro, ela vai auxiliar também em um outro ponto da rede, que é a clínica de ortopedia. Ah, no caso do pronto-socorro, além da ortopedia e do clínico geral que está ali, tem mais algum outro atendimento que a pessoa consegue ali ou não? Ana, pronto-socorro é pronto-socorro. Pronto-socorro é pro atendimento daquele paciente que chega pra ele ser atendido, seja pela dor de cabeça, seja por qualquer problema que for. Pronto-socorro, o paciente... Tem médicos pra isso? Tem que ter. Tem, tem que ter, tem que ter médico. Isso. O que que acontece? O hospital, ele é uma porta de atendimento da RUI, né. O que que é a RUI? A RUI é a rede de urgência e emergência. Então, ele vai atender por classificação de risco. Essa classificação de risco são pacientes azuis, verdes, amarelos e vermelhos. Então, Ana, cada paciente tem um tempo pra ele ser atendido. Se é um paciente azul, se é um paciente verde, amarelo, vermelho, ele vai ser atendido de acordo com essa classificação, tá? O hospital, assim como a UPA, precisa respeitar a classificação de risco e o tempo dessa classificação. Nós também acompanhamos, tá? A UPA, em média, ela tem um tempo de espera de duas horas, tá? Pra aquele paciente verde e azul. O hospital, Nossa Senhora Auxiliadora, também precisa respeitar. Lembrando que paciente azul, salvo engano, são quatro horas. Tá. A Rosana Batista, ela diz, Ana, bom dia, gostaria de saber do neurologista. Meu filho está esperando desde 2021. A escola está cobrando e não sei o que fazer. Ana, nós não temos essa fila de 2021. Nós não temos mais, tá? Olha aí, Rosana. Não temos mais. Rosana, provavelmente, tentaram entrar em contato, não conseguiram, retorna na unidade de saúde. Nós não temos mais essa fila, tá? Então, assim, nós tivemos duas exonerações de médicos neurologistas pra suprir essa necessidade. Enquanto esse contrato, né? Ele ainda estava, ainda em trâmite. Nós compramos o serviço do hospital Auxiliadora. Então, assim, nós não ficamos sem esse atendimento. Lembrando que nós temos atendimento de neurologista também no hospital regional. Então, nós não ficamos sem o serviço. Então, quem estiver precisando de um neurologista hoje, é só passar pela unidade básica de saúde, pegar o encaminhamento. O fluxo é o mesmo. Então, está demorando pra isso. Isso, isso. Não temos, né? Nossa maior demanda, no caso aí, era da neuropediatria, pela dificuldade mesmo. Nós temos uma profissional concursada aqui no município, porém, é uma profissional que ela passou por uma licença maternidade. Então, ela ficou afastada um tempo, uma grande dificuldade, a gente não conseguia substituí-la, né? No caso do neurologista, nós fizemos esse contrato com o hospital, mesmo com duas exonerações, mas nós continuamos com atendimento no SEM, nós continuamos com atendimento no hospital regional, compramos esse serviço do hospital Auxiliadora e agora nós temos esse serviço com a TL Saúde, certo? Então, no caso da neurologia, não sei se o filho dela se enquadra na neurologia ou na neuropediatria, mas nós não temos essa fila de 2021. Olha, Rosana, eu aconselho você, procure a unidade de saúde, né? A própria Secretaria de Saúde, pra você obter mais informações. Secretária, vamos falando agora do CAPES, né? Até a semana passada, teve uma paciente que teve que ficar internada na UPA e muitas pessoas têm falado, olha, o que está acontecendo? Tem muita gente com problemas neurológicos, precisando de um atendimento, tem que ficar amarrada na UPA ou tomar medicação. Três Lagoas, vai ter ou não vai ter um CAPES de internação pra essas pessoas, uma clínica? Ana, a questão da saúde mental é uma questão que ela precisa ser olhada, é uma questão que ela está sendo conversada a nível de Estado, né? Não é um problema apenas de Três Lagoas, é um problema nacional. Na semana passada, nós tínhamos, né, no Estado como um todo, 300 pacientes aguardando uma vaga em hospital psiquiátrico. 300 pacientes em todo o Estado, tá? Três Lagoas, Ana, conta com um contrato próprio, mas é um município que tem essa realidade de poder contar com esse contrato próprio, né? Só que todo o Estado tem apenas duas instituições, que é o Hospital de Paranaíba e que é o Hospital de Campo Grande. E vocês mandam pra onde? Três Lagoas? Nós temos também um outro contrato, Araçoiaba, eu não vou lembrar agora o nome da cidade, mas nós temos um contrato com uma clínica no Estado de São Paulo, certo? Mas nós também temos dificuldade de vaga também na rede privada com esse contrato. Então, é uma realidade que nós temos hoje essa dificuldade, tanto pelo SUS, como também pelo contrato que nós temos específico para pacientes daqui de Três Lagoas. O que vocês preveem pra resolver essa situação? Ana, nós temos aí previsto construção de um CAPS, né? Então, nós fomos habilitados aí pra essa construção, então junto com essa unidade, porte 4, nós temos também, e nós temos uma previsão de abertura de leitos também no CAPS 2, que seria pra esses pacientes que eles ficam na UPA. Mas 24 horas? 24 horas. Pra esse ano ainda? Pra esse ano ainda. E esse do CAPS é 24 horas, você fala? Não, não, é assim, serão leitos pra que esses pacientes, eles fiquem em um ambiente, né, mais acolhedor pra eles, vamos dizer assim. E a construção do CAPS e... Ana, quando a gente fala em construção, né, principalmente a nível federal, eu não consigo falar pra você, Ana, nós vamos construir em um ano, dois anos, três anos, né? Então, assim, não está na nossa governabilidade. Então, quando a gente fala nessas construções, a gente depende dessa questão federal. Então, eu não consigo precisar pra você, o prefeito Ângelo Guerreiro, ele não vai conseguir precisar isso pra você. Mas nós temos essas previsões pra essas construções. Enquanto isso caminha, a gente vai criando caminho, criando alternativas pra que a gente consiga resolver essas situações. Mas é algo que preocupa, né, essa questão da saúde mental, né? É algo que precisa ser olhado e é uma situação, Ana, que é assim, olha, de repente, nós não temos nenhum paciente. Por exemplo, hoje, de repente, a gente tem três, quatro, cinco. Então, assim, é uma situação que ela vem de uma vez. E aí a gente insere a vaga, a vaga que sai primeiro a gente vai enviando. Lembrando, mais uma vez, que as políticas públicas de saúde, né? As políticas públicas da RAPS, elas não vêm pra internação, Ana. Esses pacientes, eles precisam ser tratados a nível ambulatorial. Eles precisam ser tratados pra uma reabilitação. Então, poucos pacientes vão pra internação. Até porque, Ana, essa internação, ela tem um tempo aí de 90 dias. Passou esses 90 dias, eles retornam. Então, eles precisam retornar pra uma reabilitação. Então, hoje, nós trabalhamos pra reabilitar pacientes e não pra internar pacientes. Eu acho bastante importante falar isso. Secretária, medicamentos. Como que nós estamos hoje, Teres Lagoas, resolveu a questão da falta de medicamentos? Ou ainda tem problema de falta de medicamentos? Ana, medicamento. Teres Lagoas sofre por ter uma lista muito grande de medicamentos. Então, nós temos uma lista além daquela lista que é padronizada pelo SUS. Então, quando a gente tem alguma dificuldade de aquisição de medicamentos, a gente tem uma dificuldade maior do que os outros municípios. A partir do momento que o município, ele insere um serviço, um medicamento na lista que não é SUS, esse medicamento, ele passa a ser SUS. Você concorda comigo? Então, olha, não adianta eu vir aqui e falar pra você, Ana, mas esse medicamento, ele não é SUS. A partir do momento em que eu comecei a fornecer medicamento, um serviço novo, um medicamento novo pelo SUS, ele passa a ser SUS, a população entende que ele é um medicamento SUS, mesmo ele não estando na lista dos medicamentos pactuados. Então, nós sofremos bastante o ano passado aí, com essa dificuldade, realmente foi uma dificuldade geral, mas hoje, Ana, nós temos algumas situações pontuais de dificuldade de entrega. Nós não temos aquela dificuldade que a gente passou no ano passado. Secretária, pra gente finalizar, até por conta do nosso horário, depois da gente marcar aqui pra falar de outros assuntos, teve aquela caravana, aquela parceria com o governo do estado, mutirão de cirurgias, continua isso ou não? Deu certo ou como que está? Ana, deu super certo, nós realizamos muitos procedimentos, muitas cirurgias, e agora essa caravana voltou. Então, nós fizemos uma adesão recentemente, né, para várias cirurgias novamente, para vários exames, e aí nós temos agora uma previsão pra iniciar na próxima semana, já com alguns procedimentos, com alguns exames, tá? E nós temos uma intenção aí de... Eu falo que quem fala que vai zerar a fila do SUS, tá falando, né, sem assim saber. Mas eu falo pra você que a gente vai chegar perto aí, de atender praticamente tudo que a gente tem nesses exames, principalmente na questão das tomografias, ressonâncias, né? Nós já chegamos a ter aí dois, três mil exames para serem realizados de ressonância magnética. Hoje nós estamos na casa aí dos 500 exames aproximadamente. Então, a gente tem agora essa expectativa de iniciar na próxima semana com mais saúde, menos fila novamente, e aí dá uma boa baixada aí nessa fila. Isso vai fazer com o Hospital Auxiliadora, essa parceria? Hospital Auxiliadora, isso, isso, isso. Nós fizemos a adesão aqui no município de Três Lagos, foi feita pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, não somente para esses exames. Tem um hall aí de exames, procedimentos e cirurgias aí, né, bem assim, grande, Ana. E vocês entram em contato com esses pacientes que estão na fila, que estão aguardando? Lembrando que a fila é única. A gente vai chamando, seja onde for que esse paciente vai ser atendido, ele segue essa fila, Ana. Então, assim, se esse paciente vai realizar a ressonância magnética, por exemplo, no hospital regional, é esse paciente da fila. Se será no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, é esse paciente da fila, é uma fila única. E é por isso que é importante as pessoas sempre manterem o telefone atualizado, contato, procurar sua unidade de saúde para verificar como que está, né, secretário, para não perder a oportunidade, né? Sim, Ana, muito, muito importante, tá? Hoje nós temos um cadastro, assim, um número de cadastros desatualizados muito grande aqui no município. A gente tem feito toda uma força-tarefa com agente comunitário de saúde, com os nossos administrativos, com as nossas recepções, inclusive a UPA tem feito, né, toda essa atualização, mas mesmo assim a gente sofre muito ainda com a desatualização de cadastro. Isso é muito importante. Secretário, eu quero agradecer a tua presença, muito obrigada por vir aqui explanar, tirar as dúvidas dos ouvintes, enfim, falar dessas novidades, sempre muito bom manter a população informada, a partir do momento que a população tem informação, ela sabe como proceder, então é fundamental essa informação e por isso que a gente faz questão de sempre convidá-la para estar aqui. Fique à vontade para as suas considerações finais. Sim, sim, Ana, agradeço mais uma vez, né, a oportunidade, são muitos assuntos, eu acho que a gente ainda deixou até algumas novidades, algumas novidades aí para uma próxima vez, a gente está aí olhando para essa questão, né, da urgência, telesaúde, para aquelas especialidades que a gente não está conseguindo contemplar com a telesaúde, porque precisa de um atendimento presencial, nós estamos trabalhando aí em um credenciamento, nós estamos trabalhando também com a tele UPA, nem ia falar sobre isso, porque nós estamos ainda tramitando toda essa questão, mas são serviços que eu acredito, Ana, que vai melhorar muito, nós estamos trabalhando nisso já tem um tempo, quero frisar aqui novamente que as equipes técnicas, Ana, elas trabalham com estruturação, com planejamento para que a gente consiga manter o serviço, então não é simplesmente eu vou abrir esse serviço, né, então nós trabalhamos, Ana, pensando nessa estrutura, manter o serviço não somente para esse ano, mas para o próximo ano, não sei, né, nós estamos finalizando aí uma gestão, mas nós trabalhamos para manter serviço para esse ano, para abrir porta não somente para esse ano, mas também deixar aí para os próximos anos, então ainda tem coisa ainda para, né, para acontecer, coisas que nós já estamos trabalhando já há alguns meses, tem coisa que já está planejada, já tem algum tempo, mais do que meses, mas que a gente vai conseguindo, Ana, estruturar e a gente vai conseguindo implantar devagar de acordo com as necessidades, então queria deixar esse recadinho aqui, tem muita coisa ainda para acontecer, né, e aí eu volto para falar mais sobre isso, né, não preciso falar tudo de uma vez só. Já fica o convite, assim que começar essas outras novidades, vocês tiverem já tudo certinho, definido, o convite já fica aberto para que a senhora possa retornar aqui e explicar para a população, viu? Combinado, 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 Ana, obrigada. Obrigada, viu, secretária? Hoje a gente bateu um papo ao vivo com a secretária municipal de saúde, Elaine Furi, falando aí dessas novidades na área da saúde, tirando as dúvidas da população, e numa próxima ocasião a gente traz a secretária novamente para que ela possa continuar explicando aí sobre esses procedimentos e essas novidades. Oito horas e um minuto, nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia, a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia para você. Oferecimento, sim, cara, de tudo por você. Clínica Velami Hair, agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Linton Mancini 3565, Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. É RCN Notícias! É RCN Notícias!